Lisa James e Nelo dos Santos casam-se hoje em Moçambique, num dos mais luxuosos hotéis da cidade. O que era desesperado aconteceu. Lisa e o Nelo provaram o contrário, que o amor venceu. E os demais falaram da relação agora estão de boca fechada. Nós estamos aqui. Para dizer sim, para dizer Deus. O cerimónio é que agora se segue. O cerimónio é religioso. o casamento ainda diz a James acabou se emocionando vendo a sua filha casando mais uma vez e proferiu algumas palavras de benção para os noivos confira eu estou criando asas para ver esses meninos que estão sentados aí já passou um tempo que eu não poderia assistir o casamento deste meu filho Lisa James apresenta-se deslumbrante e os internautas elogiam o molho que a Lisa James se vestiu o nosso o brilho e o Nelo e a Lisa abrem a sala com uma música africana e mostram ser bom de toques de dança confira para mais informações como estas inscreva-se no canal Dario Almeida e fique ligado para mais novidades de um gosto e inscreva-se